Opa! Bão ou não? Eu sou o BreakBalk e seja muito bem-vindo ao nosso canal! A fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 no Catar acabou de acabar, trazendo pra gente grandes surpresas e no vídeo de hoje a gente vai fazer um comparativo dos vídeos que a gente fez na prévia da Copa do Mundo e com o que de fato aconteceu em cada grupo nessa edição do Catar! E pra fazer esse vídeo a gente vai usar aqui a tabela completa do site do GE e também o simulador do GE que a gente usou em vídeo anterior e o link completo estarão na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos pro grupo A! Nesse grupo eu acredito que a Holanda passará sem nenhuma dificuldade acredito que faça 9 pontos, no máximo um empate contra Senegal e que Senegal será o segundo colocado desse grupo, até mesmo com certa facilidade No grupo A nós acertamos os times que passariam de fase mas o decorrer das partidas não foi muito bem o que a gente pensou Holanda passou em primeiro lugar do grupo mas o seu empate foi contra a equipe do Equador e não contra Senegal Holanda é um time que vem jogando com uma preguiça danada e mesmo assim vem vencendo jogos muito por conta do jogador que no final deve ser considerado jogador revelação do campeonato Kod Gakpo marcou nos 3 jogos da Holanda salvando o time que mesmo jogando mal fez 7 pontos é uma das 3 seleções que ainda não perderam na competição contou com a sorte no jogo contra Senegal já que o goleiro Mendy tava num dia terrível falhou nos 2 gols e conseguiu vencer a equipe africana depois empatou com o Equador e venceu o fraco Qatar, a equipe mais fraca do campeonato com facilidade Equador surpreendeu no futebol mas no jogo decisivo que foi contra Senegal o time abdicou completamente do esquema que vinha dando certo que deu empate contra a Holanda que fez vencer a equipe do Qatar e não foi páreo para a equipe do Senegal essa que mesmo sem o seu melhor jogador Sadio Mané foi cortado depois que a gente gravou o vídeo da prévia da Copa conseguiu se classificar sem sustos no grupo agora vamos para o grupo B para esse grupo acredito que a Inglaterra não perca nenhuma partida e se Gales por sua vez conseguir um bom resultado contra a Inglaterra acredito que vencerá o Irã e os Estados Unidos para conseguir se classificar em segundo lugar País de Gales é a minha aposta para o segundo lugar desse grupo nesse grupo começam os meus maiores erros é certo que entre os 3, Estados Unidos, País de Gales e Irã qualquer coisa poderia acontecer já que a Inglaterra era a força máxima do grupo e a equipe do Reino Unido começou destruídora com uma sonora goleada de 6 a 2 sobre o Irã pensava que o Irã já era carta fora do baralho ainda mais depois do empate entre os Estados Unidos e País de Gales mas a Inglaterra deu uma rateada no segundo jogo empatando apenas com a equipe dos Estados Unidos em 0 a 0 e Irã surpreendentemente vencendo o Gales Gales jogou muito mal depois de ter retornado 64 anos depois em uma Copa do Mundo e no jogo decisivo Estados Unidos se mostrou bem mais forte que o Irã venceu e passou de fase e a Inglaterra que é um dos maiores ataques dessa competição com 9 gols ao lado da Espanha e uma das 3 equipes que ainda não perdeu no campeonato Inglaterra passou em primeiro e Estados Unidos em segundo nesse grupo agora o grupo C contrariando o pensamento geral da maioria dos especialistas acredito que o México seja o segundo colocado desse grupo vencendo a Polônia e a Arábia Saudita e perdendo para a Argentina a Argentina acredito que não perca de ninguém nessa primeira fase então passariam a Argentina em primeiro e México em segundo no grupo C da Copa e nesse grupo os especialistas estavam realmente certos passou a Argentina e Polônia mas o grupo não foi nada fácil para a Argentina principalmente depois da surpreendente vitória da Arábia Saudita sobre os sul-americanos o único time que realmente atacou a Argentina nos outros jogos contra México e Polônia Emiliano Martínez foi praticamente um espectador do jogo então a Argentina não foi muito testada ainda apesar de ser ainda a favoritaça a ganhar a Copa do Mundo mas quando foi atacada que foi contra a Arábia a defesa mostrou a sua fragilidade fazendo a Argentina não ganhar todos os jogos do grupo já a Polônia demonstra que tem um setor defensivo muito bom com Chesnik, Kivior e Glick mas o ataque é completamente inoperante depende exclusivamente de Lewandowski mas o time é praticamente incapaz de fazer a bola chegar nele e acredito que a Polônia foi até longe demais no campeonato com o que vem demonstrando no decorrer da competição já o México que foi eliminado nas últimas sete oitavas de final que participou decidiu que dessa vez não seria eliminado nas oitavas e por isso nem chegou nessa fase da competição agora vamos para o grupo D esse grupo acredito que não aconteça grandes surpresas a França passará em primeiro lugar no grupo e a Dinamarca será a segunda colocada e quem sabe pode haver até uma inversão entre primeiro e segundo dependendo do que vai acontecer no jogo no dia 26 de novembro um dos mais esperados deste grupo eu não poderia estar mais redondamente enganado em relação a esse grupo D de fato a França passou em primeiro lugar sem grandes dificuldades embora tenha jogado com um time totalmente reserva no último jogo e perdido para a Tunísia e outro detalhe interessante é que a França tomou gols em todos os três jogos a defesa vem sendo o ponto fraco dessa equipe mas tem um ataque avassalador principalmente com o Mbappé que está destruindo na Copa já tem três gols isso que Benzema se machucou e até agora não entrou em campo já o que surpreendeu neste grupo foi a Austrália que se classifica para as oitavas de final pela segunda vez na sua história um time sem medo de não ficar com a bola domínio total dos outros times e a Austrália jogando por uma bola tanto que fez gols em todos os jogos também mas apenas um em cada jogo e é a maior surpresa dos classificados para oitavas de final em contrapartida a Dinamarca é a segunda maior decepção desse torneio com todos os especialistas acreditando que ela iria longe nessa Copa do Mundo chegamos na metade da nossa análise agora vamos para o grupo E fazendo uma análise desse grupo eu acredito em uma surpresa e uma grande decepção de fato nesse grupo acredito que o Japão se classifica em segundo lugar e a grande decepção será a equipe da Espanha que ficará em terceiro lugar com a Alemanha passando como líder do grupo nesse grupo tivemos uma cravada monumental e um grande erro também nós fomos os únicos que colocamos o Japão como classificado nesse grupo já que tinha Espanha e Alemanha como adversários não vi mais ninguém com essa hipótese claro que o Japão não foi segundo como a gente disse mas sim surpreendentemente o primeiro ao vencer a Espanha e a Alemanha de virada por 2x1 um Japão que gosta de jogar sem a bola que sai muito rápido para os contra-ataques e tem jogadores de muita habilidade para conduzir a bola quando pôde jogar dessa forma ganhou os jogos mas quando teve que propor o jogo perdeu surpreendentemente para Costa Rica e a gente não sabe o que esperar de um Japão de altos e baixos assim já a Alemanha foi a grande decepção da Copa perdendo o primeiro jogo para o Japão e apenas empatando com a Espanha e ganhando insuficientemente contra Costa Rica já a Espanha que a gente achou que seria a grande eliminada e decepção desse grupo vem com o melhor ataque do campeonato ao lado da Inglaterra com 9 gols marcados mas muito em função do primeiro jogo já que venceu a Costa Rica por 7 a 0 nos outros jogos a equipe tocava, tocava, tocava a bola mas não conseguia chegar para fazer os seus gols muitos tem falado que a Espanha entregou o jogo para o Japão mas eu não acredito nessa hipótese já que a Espanha com a derrota em segundo lugar foi para o chaveamento mais difícil da Copa do Mundo agora vamos para o Grupo F e fazendo uma análise de momento das equipes e jogadores desse grupo acredito que a Bélgica ficará em segundo lugar no Grupo F e a grande campeã do grupo será a equipe da Croácia repetindo o grande desempenho de 2018 quando caiu num grupo que tinha a Argentina e ficou em primeiro lugar deixando a França nas oitavas de final para a equipe da Argentina eu sempre tive uma tese de que as campeãs mundiais devem ser cabeça de chave em todas as Copas do Mundo juntamente com o país anfitrião e a mais fraca fica no pote 2 e esse Grupo F é a prova disso já que a Bélgica que não ganhou nada até hoje foi cabeça de chave e a grande decepção do grupo já que não conseguiu a sua classificação de fato a Croácia se classificou mas em segundo lugar nesse grupo muito por conta do desempenho impecável do zagueiro Gui Vardjol que tirou todas as bolas do jogo contra a Bélgica e ele tem apenas 20 anos de idade de olho nesse menino que é muita bola é Croácia que vem com o experientíssimo Modric que não vem fazendo tanta diferença como fez em 2018 mas é a experiência desse time e o comandante de um meio campo muito forte e agora vem pro lado do Brasil já a Bélgica que o próprio De Bruyne falou que é a equipe muito velha na verdade jogou essa Copa do Mundo sem vontade nenhuma e por isso foi eliminada e também não pôde contar com o melhor jogador de ataque do time Lukaku que fez falta demais pro time belga ficando atrás em decepção apenas pra Alemanha e Dinamarca já um dos times mais surpreendentes dessa Copa do Mundo foi a equipe do Marrocos que mesmo classificada não vinha jogando bem então trocou de treinador e as coisas parecem que se arrumaram já que o Marrocos é incrivelmente uma das três equipes que ainda não perdeu na competição ganharam do Canadá e da Bélgica e empataram o primeiro jogo com a Croácia e até o jogo contra o Canadá não tinham sofrido nenhum gol e infelizmente ficaram em primeiro lugar nesse grupo já que foram pro chaveamento mais forte se tivessem ficado no outro lado da chave com certeza iriam muito mais longe nessa competição agora vamos pro grupo G o grupo do Brasil ai 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 fazendo uma análise do grupo G esse grupo tá longe de ser um grupo fácil para o Brasil principalmente o segundo jogo contra a Suíça mas eu não acredito na eliminação na fase de grupos já que a última do Brasil foi em 1966 inclusive acredito que o Brasil será primeiro colocado nesse grupo mas talvez não com três vitórias e diferente do que a maioria pensa a Suíça será a segunda colocada nesse grupo Camarões não devem fazer frente contra nenhuma seleção Brasil e Suíça classificados em primeiro e segundo lugar respectivamente nesse grupo bingo bingo nos classificados desse grupo a Suíça é muito mais time que a Sérvia e tem muito mais experiência em Copa do Mundo do que os outros europeus me surpreendeu foi o futebol apresentado por Camarões exceto no primeiro jogo onde perdeu para a Suíça nos outros a equipe foi muito bem exceto o seu setor defensivo tanto que essa seleção venceu Brasil no terceiro jogo e quase complicou a vida do nosso Brasil e por falar nele nós temos que falar do nosso time que ainda é um dos grandes favoritos a ganhar a Copa do Mundo mas a gente sofre sim uma Neymar dependência como foi em outros anos o jogo contra a Sérvia a prova disso a nossa seleção amassou os europeus quando tinha Neymar em campo vitória por 2 a 0 sem que o time da Sérvia conseguisse fazer nada contra a nossa defesa mas infelizmente Neymar saiu machucado e o que a gente viu no segundo jogo foi uma dificuldade tremenda do Brasil em chegar até a meta da equipe suíça faltava aquele jogador que chamava a responsabilidade chamava a marcação só pra ele e deixava os companheiros livres e ganhamos apenas com um lance mágico do nosso melhor volante Casimiro e fez um gol que ainda desviou na bunda dos Agiracanji pra entrar e já o jogo de camarões meus amigos o Brasil poupou todo mundo entrou com o time reserva e a gente pôde descobrir que o Brasil não tem banco de reserva a altura de seus titulares já que com exceção de Fabinho e Martinelli e algumas jogadas de Anthony o Brasil não fez nada de diferente em campo pecou demais nas finalizações ficou extremamente vulnerável na defesa e consequentemente perdeu o jogo nos últimos minutos sofrendo um contra-ataque fulminante de camarões esse jogo realmente foi muito preocupante principalmente a finalização do nosso time chegamos muitas vezes no gol de camarões mas parecia que o time tava jogando futebol americano e que o gol na verdade era o Y daquele esporte e outra coisa que me preocupou no jogo de camarões foi quem deve ser o nosso camisa 8 já que Bruno Guimarães foi muito mal no jogo e Fred também e ainda bem que a gente pegou uma chave mais fraca se o Neymar não puder voltar pras oitavas de final e de fato as lesões preocupam muito o Brasil corre risco de entrar até sem lateral esquerdo nas oitavas de final já que Alexandro se machucou no jogo contra a Suíça e o Alex Telles provavelmente não joga mais essa copa e as lesões tem castigado demais as equipes principalmente o Brasil nessa copa e agora finalizamos com o Grupo H para o Grupo H acredito que não teremos grandes surpresas apesar da Coreia do Sul ter eliminado a Alemanha na Copa de 2018 acredito que isso não vai acontecer com as favoritas deste grupo e devem passar apesar do mal ambiente que existe em Portugal Portugal em primeiro e Uruguai em segundo nesse Grupo H nenhuma surpresa com o primeiro colocado Portugal passou mas o futebol apresentado pela equipe lusitana não foi das melhores não foi de uma das candidatas a título nessa Copa do Mundo sofreu para ganhar de gana por 3x2 aí teve um jogo mais em seu nível contra o Uruguai e acabou perdendo para a Coreia do Sul último jogo quando poupou a maioria de seus titulares o Uruguai apresentou um futebol horrível na fase de grupos tanto que ficou eliminado em terceiro lugar no grupo e a grande surpresa do Grupo H foi a Coreia do Sul que já havia aprontado em 2018 eliminando a equipe da Alemanha mas não conseguindo a classificação dessa vez a equipe asiática que apresenta um futebol bastante ofensivo e quem assistiu meu vídeo completo sobre o grupo H eu falava que a Coreia não tem apenas o som e dito e feito o jogador do Tottenham não fez gol na competição mas foi crucial para essa classificação da equipe coreana mas seu maior destaque foi o centroavante centroavante show que ainda joga na Coreia do Sul e é um dos artilheiros da Copa do Mundo por fim fazendo uma análise dos confrontos reais da Copa do Mundo até a grande final com os classificados nós teremos o encontro entre Holanda e Estados Unidos Argentina e Austrália Japão e Croácia Brasil e Coreia do Sul de um lado do outro lado Inglaterra e Senegal França e Polônia Marrocos e Espanha Portugal e Suíça a Holanda se jogar com a preguiça que vem jogando vai encontrar dificuldades contra a equipe dos Estados Unidos mas acredito que ela passe a Argentina vai golear a Austrália nas oitavas o Japão surpreenderá o mundo mais uma vez e ganhará da Croácia e a gente não sabe qual é o Brasil que vai enfrentar a Coreia se é o do jogo contra a Sérvia ou do jogo contra Camarões mas em amistoso preparatório o Brasil goleou a Coreia por 5x1 e deve passar novamente de fase indo para o outro lado Senegal vai ter grande força contra a Inglaterra esse jogo deve ir para a prorrogação mas a Inglaterra passa a Polônia não representará perigo nenhum para a França como não representou para a Argentina a França passa agora esse jogo aqui meus amigos Marrocos e Espanha a Espanha é franca favorita mas acredito que passará a equipe do Marrocos já entre Portugal e Suíça mesmo jogando mal Portugal passa e aí ficam nas quartas de final Holanda Argentina Japão Brasil Inglaterra e França Marrocos e Portugal e aqui passa a equipe da Argentina e do Brasil passa a equipe da Inglaterra e de Portugal e a grande final do torneio será entre Brasil e Portugal o Brasil sendo o grande campeão da competição com gol de Neymar beleza e por hoje é isso se você gostou do que viu deixa aquele like pra gente se inscreva no canal e ativa os sininhos pra não perder nada que acontece aqui e se possível compartilhe esse vídeo com todo mundo aqui a gente vai deixar algumas sugestões pra você continuar assistindo o nosso canal contamos com a ajuda de todo mundo pra ajudar esse canal a crescer então um abraço do BreakBalk aqui fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau